Adoro, hein? Moda, qualidade e preço. Isso é Outlet Store, né, Kátia? Esse é o nosso lema. Nosso lema e olha só, gente, olha só o estilo desse manequim lindo. Essa cor tá super bacana. Kátia, as camisetas são a partir de quanto? Eu tenho a partir de 49. Essa daqui, ó, só 50. Eu quero essa. Só 50? Linda, né? 50 reais. Linda demais. As camisetas a partir de 49, olha só, mais modelos pra você. Essa, Kátia? 62. 62 reais. E tem sapatênis também, Kátia? Sapatênis, qualquer modelo, 149. Qualquer modelo, qualquer um que eu quiser? 149. E os vestidos chegando? Olha só. Olha, eu tenho vestido na loja a partir de 69. Esse daqui, lindo, né? Só 99. Só 99, gente. O estilo é maravilhoso. Mais masculino, olha só. Camisetas a partir de 44 reais, é isso? Isso. Calça jeans a partir de 69. Agora, olha esse feminino. Essa calça. Não, essa eu quero. Fala quanto? Linda, 89. 89, gente. Tá maravilhosa, super estilosa. E tem, ó, acessórios pra você. Muitos cintos, bolsas, necessaire. Olha, cinto eu tenho a partir de 29 reais, necessaire 34 reais. Muito barato, gente. E muita coisa bacana. Pra gente finalizar, olha esse manequim aqui, gente. Esse short, Kátia. 39. 39 reais e a blusa? A camisa é seda, tem um detalhe de renda. Só 99. Só 99 reais. Hoje nós estamos gravando aqui na loja do distrito, quanto é o adereço? Aqui é Rua Elias Mafuz, 1860. E o telefone? Aqui é 3234 3831. E tem mais uma loja na Redentora pra você. Muito estilo, preço barato. É outlet store, então corre pra cá. Vem que aqui tem.